Nós, geralmente, quando vamos trabalhar no mar profundo, temos que ir em submersíveis, quer sejam tripulados, quer sejam operados remotamente. Já estamos dentro de submersível, uau, que linda gorgónia branca! Isto deve ter cerca de 500 anos. Isto é um belíssimo coral negro, que deve ter cerca de 2 mil anos. E tem as anémonas que comem insetos, quer dizer, elas não comem bem insetos, porque aqui não há insetos no fundo do mar, mas comem pequenos organismos. São lindíssimos e aqui temos um caranguejo que deve estar à procura de alimento. Olha um pirosoma, estes são organismos coloniais que costumam viver na coluna de água e quando morrem, vêm para o fundo do mar e servam de alimento a outros organismos, tal como este caranguejo, que está aqui a ter um excelente repasto. Estes caranguejos têm uma particularidade. Eles gostam de ter nas patas traseiras outros organismos ou objetos. Não sabemos se é para se esconderem, se é para se afetarem. Eu acho que é para se esconderem. Olha, as pessoas se leodermatam e as esponjas azuis, elas formam grandes agregações, servem tipo de creche, prédios, restaurantes para outros organismos. E lá temos novamente o caranguejo, desta vez com o coral. Temos também aqui um grande oriço que deve estar a comer os organismos que estão neste sedimento. Novamente o nosso caranguejo. Olha, desta vez tem uma cana. Ah, isto deve ser... isto são as esponjas ninho de andorinha. As feronema são lindíssimas, formam também grandes agregações, são importantes estes ecossistemas, são consideradas essas agregações e ecossistemas vulneráveis, que eles demoram imenso tempo a crescer e a reproduzirem-se. E são tão importantes porque são também creches e restaurantes de outros organismos. Agora temos estes oriços do mar, os cigaditos, que se alimentam da matéria orgânica que cá, que está neste sedimento. Há as fontes hidrotermais, são as minhas favoritas, a minha paixão. As fontes hidrotermais, aqui temos produção primária, como a fotossíntese, temos a quimiosíntese, ou seja, temos a produção de carbono orgânico através da energia química e não da energia solar. Estes mechilhões, que são parecidos com o que nós temos na nossa costa, não se alimentam de partículas, têm bactérias que utilizam esta energia química. Este fluido aqui deve estar a cerca de 300 graus e carregadinho de metais e outras substâncias tóxicas, como o enxofre, o monóxido de carbono, o bióxido de carbono, mas que são importantíssimas para as bactérias e micro-organismos que fazem esta produção primária. E agora temos as piloladas, que geralmente os biólogos dizem que são frescas, mas para nós biólogos já são muito antigas, mas que realmente são impressionantes, tão escuras. E devemos estar a acabar o nosso mergulho. Mas vocês sabem que neste planeta, 90% do mar é mar profundo e, no entanto, é tão desconhecido. Precisamos de meios, de mais robôs, mais submersíveis, para irmos lá abaixo, ou mais câmaras. De qualquer forma, apesar de desconhecido, o que nós sabemos dele é lindíssimo, não é? Onde é que vocês já tinham visto esponjas azuis? E aí E aí